e você sabia que uma erva simples pode trazer inúmeros benefícios para sua saúde hoje vamos apresentar os maravilhosos benefícios do alecrim muito mais do que um tempero aromático o alecrim é um aliado poderoso para aliviar dores de cabeça combater o cansaço melhorar a digestão aumentar a energia e até ajudar na concentração e o melhor de tudo vamos te ensinar a preparar um delicioso e eficaz chá de alecrim perfeito para incluir na sua rotina de bem-estar bom então já deixa o like se inscreve no canal e venha descobrir como o alecrim pode transformar sua saúde de forma natural o incrível poder do alecrim aroma saúde e bem-estar o alecrim é muito mais do que uma simples planta aromática originário da região do mediterrâneo ele se tornou um fenômeno mundial não apenas pelo seu odor marcante sabor delicioso mas também pelas suas propriedades incríveis para a saúde essa erva tão apreciada carrega um potente poder anti-inflamatório que faz toda a diferença para quem sofre de dores articulares musculares ou até dores de cabeça um simples chá de alecrim pode ser um aliado surpreendente para aliviar esses incômodos e o melhor em seu uso regular traz ainda mais benefícios e o segredo está nos componentes fenólicos do alecrim substâncias ricas em propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias além disso o óleo essencial presente na planta é o responsável por seu impacto positivo no bem-estar geral se você enfrenta dores nos joelhos tornozelos ou outras articulações ou quer algo natural para combater uma dor de cabeça o chá de alecrim é uma solução prática e eficiente e não para por aí usá-lo regularmente pode trazer uma melhora significativa para sua saúde como um todo ao longo do vídeo vou te ensinar a maneira certa de usar o alecrim para aproveitar todo o seu potencial prepare-se para descobrir como essa planta versátil pode transformar sua rotina com benefícios naturais e poderosos o alecrim o amigo da sua digestão e alívio para o desconforto você sabia que o alecrim pode ser um aliado incrível para melhorar a digestão ele é especialmente eficaz quando se trata de alimentos ricos em proteínas como carne frango peixe e ovos muitas pessoas enfrentam dificuldades após consumir esses alimentos como arrotos frequentes barriga estofada e excesso de gases é aqui que o alecrim entre em cena com seu poder natural para transformar o processo digestivo usá-lo antes e depois das refeições ajuda a melhorar a digestão da proteína animal evitando que pedaços mal digeridos cheguem ao intestino isso reduz a fermentação causada por bactérias nocivas que pode gerar gases desconfortáveis estufamento abdominal e até aquelas situações embaraçosas de gases explosivos com o alecrim você não só digere melhor como também se livra dessas sensações desagradáveis além disso o alecrim possui propriedades antiespasmódicas o que significa que ele ajuda a aliviar cólicas intestinais e dores abdominais seja uma cólica forte desconforto nos rins ou dor causada por outros problemas o alecrim atua como um calmante natural para o corpo você pode aproveitar esses benefícios tanto na forma de chá quanto como extrato concentrado e fique por aqui porque mais adiante vou te mostrar exatamente como usar o alecrim para transformar sua saúde digestiva de maneira prática e eficaz e antes do próximo assunto é importante dizer que se você não tem alecrim plantado em sua casa você encontra em feiras e supermercados porém o óleo o extrato de alecrim você encontra em casas de produtos naturais e farmácias de manipulação alecrim dá cabe com as cólicas menstruais sabia que o chá de alecrim pode ser um verdadeiro aliado até mesmo contra as temidas cólicas pré-menstruais com um efeito comparado ao de remédios como buscopan ele ajuda a aliviar dores de forma natural e eficaz e o melhor sem efeitos colaterais quando usado corretamente mas aqui vai um alerta o alecrim é energético estudos indicam que ele pode dificultar o início do sono se consumido à noite por isso o ideal é aproveitá-lo durante o dia preferencialmente pela manhã ou até no início da tarde você pode usá-lo de duas formas principais na forma de extrato tome 20 gotas diluídas em 200 mililitros de água antes do café da manhã e do almoço para potencializar sua digestão como chá coloque uma colherzinha de sobremesa de folhas de alecrim em 200 mililitros de água já fervida misture e deixe em infusão por 15 minutos depois é só consumir o máximo recomendado são três xícaras por dia o suficiente para aproveitar todos os benefícios sem exagerar agora porque o alecrim é tão poderoso ele combina propriedades anti-inflamatórias e digestivas que ajudam a melhorar a absorção dos alimentos e combater gases e desconfortos abdominais e deu para aqueles dias em que você exagera na refeição ou sente que a digestão não está fluindo bem e se a comida foi pesada no fim de semana um chá de alecrim pode salvar o seu dia dá até para incrementar com um toque de orégano para potencializar os efeitos digestivos um remédio natural simples mas eficaz para aliviar aquele empachamento incômodo o alecrim é um presente da natureza subestimado por muitos que recorrem apenas a remédios químicos ele não só ajuda na saúde mas também é versátil na culinária e um excelente suplemento natural vale muito a pena incluir essa maravilha no seu dia-a-dia afinal a natureza nos oferece verdadeiras bênçãos e é só prestar atenção e aproveitar e sabia que o chá de alecrim pode ser um grande aliado para quem sofre com infecções urinárias de repetição sim ele é tão poderoso quanto o famoso cranberry conhecido por ajudar a prevenir esse problema tão incômodo enquanto algumas pessoas recorrem antibióticos frequentemente muitas vezes até diariamente para controlar essas infecções o alecrim surge como uma alternativa natural e eficaz e ele atua fortalecendo o sistema urinário e ajudando a evitar a recorrência de infecções para quem já se cansou de depender de medicamentos o tempo todo o alecrim é uma opção simples e acessível além de ser um antibacteriano natural ele é cheio de propriedades que promovem a saúde de forma geral incluir uma xícara de chá de alecrim na sua rotina pode ser um passo importante para quem busca prevenção e qualidade de vida um gesto simples que reforça o poder das soluções naturais no cuidado com o nosso corpo então da próxima vez que pensar em prevenção para infecção urinária lembre-se da natureza já nos deu o alecrim o alecrim um aliado natural para aliviar as hemorroidas você sabia que o alecrim pode ser usado de forma tópica para aliviar os incômodos causados pelas hemorroidas isso mesmo além de ser um ótimo chá ele também pode ser transformado em uma solução prática e eficaz para quem sofre desse problema aqui vai a dica da que essa cerca de um litro de água deixando a morna para quente e adicione uma colher de sopa de alecrim misture bem espere alguns minutos para liberar as propriedades do alecrim então sente-se nessa solução o calor aliado as propriedades anti-inflamatórias do alecrim ajuda a desinflamar a região ea reduzir as dores reserve 10 a 15 minutos para esse momento de cuidado e repita o processo duas vezes ao dia além de aliviar a inflamação esse banho com alecrim pode trazer um alívio notável para quem lida com hemorroidas simples natural e eficaz é mais uma prova de como a natureza oferece soluções incríveis para problemas cotidianos experimente e sinta os benefícios desse pequeno ritual de alívio e bem-estar e o alecrim oferece muitos benefícios mas deve ser usado com cuidado em algumas situações ingestantes e lactantes pode causar contrações uterinas e afetar o leite materno pressão alta pode elevar a pressão arterial em algumas pessoas crianças pequenas não recomendado para menores de seis anos epilepsia pode desencadear convulsões devido ao efeito estimulante alergias teste antes de usar especialmente óleos essenciais excesso pode causar náuseas vômitos e dores de cabeça interações consulte um médico se estiver usando anticoagulantes diuréticos ou remédios para hipertensão use com moderação e procure orientação médica em caso de dúvidas e muito obrigado por acompanhar este vídeo sobre os incríveis benefícios do alecrim e esperamos que você tenha aprendido bastante e se inspirado a usar essa maravilha da natureza no seu dia a dia e se gostou do conteúdo deixe seu like compartilhe com quem precisa conhecer essas dicas inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo novo sua participação é essencial para continuarmos trazendo informações valiosas e cheias de vida até a próxima aventura pelo mundo natural